Você não lembra que ano passado, quando a gente estava discutindo aqui o substituto do Soares, a gente falou dois nomes, a gente falou... Você falou Gabigol e Verrete. Os dois nomes que foram especulados nessa semana. Foi você, então. Você que já botou... Sugeriu pro Renatão e o Verrete. Me perdoe, Vascaí, mas ele é a cara do Grêmio. Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Será que o Verrete vai sair? O Vasco da Gama, a mídia, já trouxe a cara do Grêmio, o substituto perfeito para Soares. Será que o 777 vai liberar? Vamos ver aqui, né? Com o Marlon Gomes, Vasco, Safia, supera 220 milhões em lucros com vendas. Chegando a venda de VEGETES e vai chegar mais dos 300 milhões. Misericórdia. Não libera VEGETES. Nós não podemos liberar o VEGETES. Esforja voltou. Ramon Dias já falou que quer o Esforja. Então, ele deu entrevista e já falou que vai trazer o Esforja. E uma notícia aí que não é muito legal também. Diretor do Vasco, Alexandre Matos, é alvo da CBF. Essas e outras, muitas outras notícias vocês vão acompanhar aqui na matéria que eu separei para vocês. Especialmente, já vou deixando os créditos ao canal ESPN, programa Esporte Center. Trazendo informação, notícia do Vasco para vocês ficarem atualizados. Vou pedindo também para você que não é inscrito no meu canal que se inscreva. Acione suas notificações. Deixe o seu like e o seu comentário também que nos ajuda muito dentro da plataforma. Vamos acompanhar aqui a matéria sobre esses tópicos. Que vocês vão ficar abismados com o que a mídia brasileira falou sobre o Vasco da Gama. Que é nítida e é nítido o crescimento do Pae. Porque foi isso. O primeiro tempo, um time diferente ali, claro, poupando alguns jogadores e outros no banco. E aí o Vasco não estava conseguindo encaixar esse jogo ofensivo, Mari. Pois é, eu acho que o grande, talvez, trabalho do Ramon agora é pensar numa equipe. Eu não sei se necessariamente sem o Pae, mas quando a gente fala da figura de um jogador como o Pae, no impacto do Vasco, é muito o que ele gera também na equipe. Então, assim, o impacto que ele tem como um coletivo. Não que só a figura dele ali, como, enfim, da assistência ou finalizador. Não, mas como esse cara que agora encaixando a parte física quase que 100%, que ele pode oferecer, ele não vai poder jogar todos os jogos, provavelmente. Então, acho que o Ramon vai ter que pensar numa forma de ter um Vasco sem o Pae. Porque precisa desempenhar também, né? Pode ter um dia que ele entra e não resolva. Ou entra e não participe tanto do jogo. Ontem ele entrou, participou e quase que resolveu, né? Dando assistência. Mas eu acho que vai ser um trabalho, assim, pensar para o Ramon. Ele falou muito desse ambiente diferente, porque todo início de trabalho é difícil, né, Breida? Imagina para quem não está acostumado, aqui a nossa cultura, e aí principalmente, claro, para o Ramon Dias e para o próprio Pae. E ainda fazer um... Uma fogueira absurda. Então, e ainda fazer esse início de trabalho com a corda no pescoço. Agora é diferente, né, Breida? Agora é diferente. O Vasco até começando uma temporada com uma base, já sob o comando do Ramon Dias, estabilizado, com mais confiança, de certa forma, um pouco mais pacificado também, com a chegada do Luiz Barbosa e do Alexandre Matos nessa retaguarda. Mais profissionalizado, né? Sim. Então, é um contexto mais positivo para o Pae, nesse processo de adaptação ao futebol brasileiro. A perda de peso também é relevante, a gente já viu o Pae é realmente fininho, perdeu oito quilos, está com mais explosão, está com mais mobilidade. E o Pae com mais mobilidade, ele pega mais vezes na bola. Então, esse cara que o Vasco tem, ele precisa participar do jogo o tempo inteiro. Então, o Pae é de longe, mas de longe mesmo, é o jogador mais técnico e com a maior capacidade criativa do Vasco. Tanto é que, muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, quando o Pae não estava em campo, quem mais criava no Vasco era o Léo Zagueiro, vindo de trás, o cara tentando um passe mais longo, algo diferente, porque o Vasco tem essa carência de jogadores técnicos do meio para frente. Então, o Pae preenche essa lacuna e agora, fisicamente bem, é titular com folga do Vasco. Agora, o que o Ramon Dias precisa? Estruturar a equipe em torno do Pae. E ontem a gente viu algo muito positivo. O Sampaoli, essa semana, fez uma revelação dizendo que o Pae o procurou antes de vir para o futebol brasileiro. E ele falou, o Pae precisa jogar perto do gol. O Pae não pode voltar muito para buscar o jogo. E ontem a gente viu o Pae ser decisivo nesse terço final do campo, dando assistência, drible, finalização. Então, o Ramon Dias já encontrou o melhor lugar para o Pae, que é próximo do gol, com liberdade para se movimentar. Agora é fazer o Vasco com variações e com capacidade, como a Mari falou, de jogar sem o Pae. Ele não vai jogar todas. É um jogador que já vai completar 37 anos. Até brincando dessa diferença dele para o Rayan, que é um jogador de 17 anos, surgindo agora, são 20 anos. Então, o Pae já tem essa dificuldade a mais. A idade, o estágio da carreira para se adaptar ao futebol brasileiro. E, naturalmente, o torcedor do Vasco vai precisar compreender quando o Ramon Dias poupá-lo, como poupou ontem, ou até mesmo segurando o Pae em alguns jogos, segurando a minutagem, para que possa contar com ele ao longo de toda a temporada. Ô, Cícero, mas eu acho que um ponto importante que o próprio Ramon levanta é da confiança do elenco também, né? Porque, querendo ou não, a fogueira que a gente comentou aqui, para o técnico até poder botar as ideias dele e para os jogadores, talvez, jogarem com uma certa leveza, com confiança. Porque isso é questão de tempo, na verdade, todo mundo já entendeu o quê? O Pae em campo marca o Pae. E aí, os outros jogadores, com essa confiança de trabalho, de resultado, que dá uma tranquilidade, de conhecer o Ramon e de ter um time mais equilibrado, outros jogadores podem acabar chamando a responsabilidade para esses momentos mais decisivos. Nada como uma sequência de trabalho e um ambiente com vitórias, né? Para o time crescer. É, você tocou num aspecto importante. A confiança vem, principalmente, quando você tem os resultados. As vitórias fazem com que o jogador se sinta mais confiante, mais seguro dentro de campo. Principalmente agora, com o Ramon Dias indo para a sua segunda temporada no Vasco da Gama, os jogadores vão entendendo o que o treinador quer, né? Então, por isso que o Vasco está acolhendo bons resultados nesse início de temporada. A liderança da Taça Guanabara, claro, que não é o que vai se avaliar o time do Vasco pelo Campeonato Carioca. Mas, de qualquer maneira, é algum começo, né? O Vasco indo bem, conseguindo vitórias. Na pré-temporada também se impôs. Conseguiu duas vitórias importantes. Agora, me chamou a atenção que, na coletiva do técnico Ramon Dias, ele falou da necessidade ainda de reforço do meio para frente, setor ofensivo. E ele incluiu nesse setor ofensivo um volante. Ele citou mais um volante. Ele considera, talvez, um segundo volante fazendo parte do setor ofensivo. E aí, com a venda do Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, o Vasco está com dinheiro em caixa para voltar a negociação com o jogador Juan Sforza, argentino, 21 anos de idade, no New Olds Boys, um jogador que fez seis gols como volante, 113 jogos e uma assistência e seis gols. E ele está na seleção pré-olímpica da Argentina, disputando na Venezuela. E o Vasco, que já tinha uma intenção de compra assinada com o New Olds Boys de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões e 600 mil reais, e o New Olds Boys tinha aceito essa proposta, o Vasco é que tinha desistido naquele momento porque não queria gastar um dinheiro a mais. Agora, com o dinheiro da venda do Marlon Gomes, vai voltar à carga para tentar fechar essa negociação e trazer o Sforza. Vai precisar também de mais meia, atacantes. O Adson está chegando também aí, vai ajudar nesse setor ofensivo que o Ramon Dias quer. E a torcida do Vasco está um pouquinho preocupada porque algumas notícias estão circulando de que o Grêmio, para substituir o Soares, dentre alguns nomes, está interessado no Pablo Verrete, tilheiro do Vasco, ajudou o time a não ser rebaixado, 21 jogos, 10 gols na temporada passada, só que ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, de 2025, quase que um ano e meio de contrato ainda. E, segundo eu pude apurar, nem os empresários do Verrete, nem o próprio jogador receberam nenhum comunicado, nenhum contato do Grêmio. Mas a notícia é essa, que o Grêmio vem forte para tentar demover o Verrete de continuar no Vasco. Mas a intenção do jogador no momento, ele está muito feliz aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Vasco, é renovar esse contrato o mais rápido possível, estender o contrato, que vai até o meio do ano que vem. Ô Cícero, no ISPN.com.br, tem a matéria do Arthur Rocha, que tem exatamente esse papo com o empresário do jogador, do Verrete, está lá no ISPN.com.br, que o atacante Pablo Verrete quer permanecer em São Januário e já tem um acordo para ficar, e que agora eles vão começar a conversar sobre estender o vínculo por mais tempo, então colocar um prazo ainda maior. Então, de acordo com o empresário, ainda não teve qualquer procura do Grêmio pelo Verrete, às vezes conversa entre diretores e às vezes não sei se chegou exatamente no jogador, e aí a aspa do empresário. Estamos esperando a renovação com o Vasco, já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco, é a sua prioridade, por isso quer assinar a renovação. Então assim, é um jogador que teria olhares, né Bruno? Ah, você não lembra que ano passado, quando a gente estava discutindo aqui o substituto do Soares, a gente falou dois nomes, a gente falou... Você falou Gabigol e Verrete. Os dois nomes que foram especulados nessa semana. Foi você então. Você que já botou a... Sugeriu para o Renatão e o Verrete. Perdão, me perdoe Vascaíno, mas ele é a cara do Grêmio. Deixa o Dodô da Colina ficar sabendo disso. Ele vai no seu pescoço. Ele veio, não é que ele vai, ele veio já no meu pescoço com essa informação, mas assim, o Verrete... Não é a cara do Grêmio não. Você acha que não? A cara do Vasco. Aí, ó. Ele já tem essa identificação com o Grêmio. O Grêmio está assim, ó. Ó, de olho no Pablo Verrete, mas o Vasco não pode nem pensar em perder o Verrete, porque o Verrete, ele foi um símbolo da campanha do Vasco, de ressurreição no Campeonato Brasileiro, de reação, e por tudo isso, encontrar um goleador, um cara que se identifica com a torcida, não dá... É inimaginável o Vasco perdendo o Verrete, ainda mais para um concorrente nacional. Nesse momento, depois das vendas do Marlon Gomes, e tem... Precisa pontuar, pingou uma grana relevante do Andrei Santos, no ano passado, vendido para o Chelsea, 50 milhões do Gabriel Peck, então, os cofres do Vasco... Sem contar a SAF. Claro. E esse ano é o ano de maior investimento, né? Daquela divisão lá dos aportes, né? Você lembra quando levaram o Paulinho? Primeiro que chegou, levou o Paulinho. É. Precisa oferecer muito. Então... Porque era uma situação bem diferente do que é agora, né, Breiber? Totalmente. Então, o Vasco hoje, além de estar investindo, está colhendo frutos pelas vendas que tem feito. Então, essas vendas precisam garantir um time competitivo ao Vasco. Agora, é ir ao mercado para sanar as carências do elenco. E lá na frente, como o Ramon Dias pontuou, tem muitas carências, inclusive na posição do Verrete, para um substituto, para ter uma concorrência. O Rayan, de 17 anos, por mais que seja um ótimo jogador, muito promissor, não dá conta de segurar essa bronca sozinho. E aí, nesse cenário, ter times interessados no Verrete e considerar perdê-lo, para o Vasco, seria trágico. Então, é permanência do Verrete e buscar reforços para o Ramon Dias ter um elenco com mais profundidade e mais competitivo para elevar esse sarrafo do Vasco. O Vasco não quer pensar em rebaixamento, quer pensar em ter uma temporada sólida, uma temporada competitiva, quem sabe, brigando por um título. E, para isso, precisa de elenco e precisa se reforçar. Até porque o Vasco perderia muito tempo para reencaixar alguém ali. Sim. Porque a maneira como aconteceu, como ele foi decisivo na reta final para o Vasco, o Vasco agora, ele tem a possibilidade de fazer esforço para permanecer com o jogador que ele entende que para o elenco faz sentido. Eu tenho certeza que se essa conversa chega no Ramon, ele vai pedir para que o Verrete não saia. e ele já perde o PEC, então ele já perde opções. Ele já perde uma opção, inclusive, que foi muito boa da equipe nos últimos anos. Então, é realmente perder o centroavante ali. Não pode entrar nos planos. E quando a gente fala desses nomes, né, Mário? Para a gente é fácil falar porque a gente não precisa pagar a multa. É, exato. A gente fala um nome, ah, um nome bom, bom, um nome, tá bom, encaixa, encaixa. Mas, assim, no caso do Grêmio, não é porque o Soares jogou no Grêmio que qualquer atacante do futebol mundial vai jogar lá também. Até porque esses atacantes que são ótimos, eles têm contrato. Não, o próprio... Então, se o Grêmio quiser esses caras, ele vai ter que pagar essa multa. Não, e o próprio vice-presidente do Grêmio já tinha falado também sobre a questão do Gabigol que não teve nenhum contato. E que é isso, esbarra em multa. E querendo ou não, se você quer um cara bom aí... Uma super multa. É, uma super multa. Se você quer um cara bom aí, se o seu sarrafo também for Luizito Soares, a conversa é de multas e multas e milhões. É de valor e é talento. É. Tipo assim... É diretamente ligado. É a linha de expectativas. Não, no caso do Soares. É. Vai chegar no Soares? Calma, né? E nesse caso, o Vasco pelo menos se cercou bem com o contrato longo ao tirar o Verrete do Belgrano. Foi uma aposta, mas já acreditando que ele poderia dar frutos e rendeu imediatamente. Mas de fato era uma aposta porque ele tem uma idade avançada. Sim, jogador de mais de 30 anos, mas que tem rodagem, encaixou rápido no futebol brasileiro. Se valoriza, sim, mas o Vasco não tem também uma urgência de fazer essa renovação, ter pressa, como o Cícero pontuou. Meio de 2025, então não pode nem assinar pré-contrato, o Vasco está bem cercado, mas precisa olhar para o mercado. O Ramon Dias tem o nome do Esforça no radar. Depois, o Vasco tentou coelhar, não conseguiu. O Esforça precisa entrar nessa lista de prioridade. Ontem, a gente viu no primeiro tempo, o Vasco com dificuldade de criar no meio e a partir de lá de trás. O Esforça qualificaria essa saída de bola como um primeiro volante. Até por isso, o Ramon Dias o enxerga como parte do sistema ofensivo. E precisa de pontas também. Perdeu o PEC, um jogador muito importante na temporada passada. O David, para mim, é um jogador tecnicamente inferior. Então, pensando nessa qualificação, o Vasco ainda tem pendências no mercado a resolver e atender essas solicitações muito plausíveis do Ramon Dias. Ô, Cícero, boa sequência de trabalho para você, tá bom? Obrigado aí pelas informações. Eu volto daqui a pouco com uma grande notícia para a torcida alvinegra, né? Botafogo passou o pé em todo mundo, Flamengo, Corinthians e Fluminense que já tinham desistido e está trazendo o atacante Luiz Henrique, que é o jogador mais comissado hoje no futebol brasileiro. Só que tem um porém, uma grande preocupação que eu vou revelar daqui a pouco em relação ao Luiz Henrique. Tá bom, olha o Cícero Mello fazendo mistério do jeito que a gente gosta. Cícero, você vai... É, então é isso, torcida, vamos a mais uma notícia. É, diretor do Vasco, Alexandre Matos vira alvo da CBF. É, o Vascão aí sendo cobiçado no mercado, cobiçado aí, né? É, Gabriel Peck sendo vendido, agora Marlon Gomes, Veghete e Nona Mira do Grêmio, do time lá europeu, enfim, e agora Matos? Será que a SAF vai conseguir segurar todo esse povo? Veghete e Alexandre Matos? Vamos ver aqui. Alexandre Matos chegou ao Vasco no início dessa temporada para preencher a vaga deixada por Paulo Bratz, que foi um... Nem vou falar nada, porque o cara foi ruim demais. Assim que foi confirmada a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o CEO Lúcio Barbosa demitiu Paulo Bratz do cargo de diretor de futebol, o que era uma grande demanda aí da torcida e trouxe Marcos, que é reconhecido aí como executivo mais... que mais vende jogadores do país. Mas, além do Vasco, existem outros diretores de olho em Alexandre Matos, de acordo com informações exclusivas de Thiago Fernandes do portal Gol. Alexandre Matos estaria na mira da CBF para ser coordenador da seleção. Além dele, Rodrigo Matos e Rui Costa. Outros executivos privilegiados estariam no topo desta lista e o cargo não é ocupado dentro da seleção brasileira desde a saída de Juninho Paulista do cargo. Entretanto, Alexandre Matos já deixou claro algumas vezes em entrevista que seu foco total é que o Vasco seja aí um... de planejamento que será médio e longo prazo. Então, no entanto, o executivo Cosmaltino está no mercado de transferência buscando aí novas peças para o elenco do Gigante da Colina. para tirar o Matos do Vasco da Gama seria um outro nível outra coisa para movimentar com Alexandre Matos. mas não vai ser dessa vez depois ali o... não é a mesma função mas já vou falando também depois da saída do Diniz depois da expulsão que o Diniz Dorival assumiu aquele jogador do Flamengo lá, como é o nome dele Felipe Luiz dispensou a seleção agora Matos falando que o seu foco principal é o Gigante da Colina então ali a seleção brasileira muitos já viram que é um BO grande para se assumir que Matos está fora disso aí está fora desse BO aí que não que é que o papel dele é contratar e vender contratar e vender e ele está fazendo um belíssimo trabalho aí no Vasco da Gama então vamos ver aí a próxima novela desses capítulos então é isso pessoal muito obrigado por acompanhar a matéria até aqui o momento não se esqueça de se inscrever você ainda que não é inscrito acionar suas notificações deixar o seu like e o seu comentário também que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma fiquem com Deus e até a próxima notícia tchau 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 Tchau.